E aí a gente tem técnicas de comunicação, a primeira ou outra técnica é mostrar empatia. Então eu preciso escutar ativamente as emoções do outro, que é tentar estar em sua pele e entender os seus motivos. É escutar os seus sentimentos e fazer com que saibam que tomamos conta. E parafrasear, outra técnica de comunicação é parafrasear. Esse conceito significa verificar ou dizer com as próprias palavras o que parece que o emissor acaba de dizer. É muito importante no processo de escuta, pois ajuda a compreender o que o outro está dizendo e permite verificar se realmente está entendendo e não interpretando mal o que está sendo dito. Você já deve ter acontecido de você falar uma palavra, a pessoa repetir e você repetir de novo. E você fala, pô, mas eu já... porque eu tenho que parafrasear, porque eu realmente preciso assimilar o que está sendo dito. Eu não posso ter dúvidas. Então eu preciso mostrar empatia, eu preciso pensar no outro, eu preciso não só pensar, mas me colocar no lugar do outro. Entendendo que aquela dor que a pessoa está sentindo, aquilo que a pessoa está passando, eu posso não ter passado. Mas eu sei como é e vai me doer se eu tivesse que passar por algo parecido. Então eu consegui ser simpático, eu consegui ser solidário, a pessoa conseguiu perceber isso. E muitas das vezes a pessoa vai falar coisas que eu preciso parafrasear. Da mesma forma assim, imagina só que eu digo para você, olha, vai no mercado e compre para mim 5 quilos de batata doce. O que é que eu parafrasear? Você dizer, olha, é para comprar 5 quilos de batata doce? Estou parafraseando, estou pegando a frase que eu disse e dizendo novamente. E a pessoa vai confirmar, sim, vai lá no mercado e compre 5 quilos de batata doce. Beleza. Então eu vou lá, vou comprar 5 quilos de batata doce. Porque pode acontecer, imagina só, eu falo, olha, vai lá e compre 5 quilos de batata, e aí você entendeu o que era batata doce. E você diz, olha, para comprar 5 quilos de batata doce? Você fala, não, 5 quilos de batata inglesa, né, batata lisa. Aí, ah, entendi, eu vou lá e vou comprar a batata correta, porque é o necessário. Beleza? Outra técnica é emitir palavras de reforço ou elogios. Podem ser definidos como verbalizações que bajulam a outra pessoa ou reforçam seu discurso a transmitir que alguém o aprova, está de acordo ou compreende o que acaba de dizer. Alguns exemplos dessa técnica de comunicação seriam, isso é muito divertido. Adoro conversar com você, ou você deve ser muito bom jogando tênis, né? E outra técnica, resumir. Por meio dessa habilidade de comunicação, informamos a outra pessoa o nosso grau de compreensão ou da necessidade de maiores esclarecimentos. Então, o que é emitir palavras de reforço? Imagina só que você está conversando com uma pessoa e a pessoa está falando várias coisas, pontuando várias ideias, pontuando várias questões, e você está, uhum, é isso, uhum, uhum, tá, ok, ok. Tipo, poxa, peraí, não está legal essa comunicação, então eu faço um reforço. É, realmente faz sentido. Cara, essa é uma boa ideia. Nossa, isso vai ser realmente muito eficaz aqui dentro. Imagina que você está conversando com alguém, está dando várias ideias ali para você ganhar mais dinheiro dentro de uma empresa, e você, beleza, cara, isso aí, vamos aplicar. Cara, isso aí é uma ideia sensacional, uma ideia muito boa. E aí, eu vou reforçando, fazendo com que a pessoa, ela, poxa, o cara está me entendendo, nossa, está curtindo minha ideia, eu vou dar mais ideias, eu vou falar mais, eu vou trazer essa visão de uma comunicação legal. E o fato de resumir é realmente isso. Muitas vezes a pessoa fala muita coisa e eu preciso resumir. Por exemplo, se eu dissesse, olha, eu quero fazer um purê de batatas, e então, né, esse purê de batatas, ele vai alho, ele vai, né, tomilho, ele vai sal, ele vai... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Eu estou dando a receita do meu purê de batatas, então a pessoa pode resumir. Você fala assim, então, você vai fazer o purê de batatas? Vamos fazer o purê de batatas? Tipo, peraí, eu preciso entender o que a pessoa quer. Às vezes eu só estou passando a receita, mas às vezes eu quero fazer o purê de batatas. Então eu digo, ah, vamos fazer sim. Ou você diz, não, 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 vamos fazer outro dia. Eu só estou dizendo que o meu purê de batatas é muito bom. Então, é esse caso de resumir. A pessoa, às vezes, fala muito, eu resumo ao que a pessoa quis dizer. Às vezes a pessoa vai concordar que é aquilo realmente ou ela vai esclarecer melhor. Fala, não, não, não é isso que eu tenho que entender, não. Eu não vou fazer só o purê de batatas. Eu vou fazer o purê de batatas com carne, com um monte de coisa. Então preste atenção. E nós temos ali também discutir assuntos um de cada vez. Não aproveitar o que está sendo discutido, por exemplo, sobre a impontualidade do cônjuge, para censurá-lo da passagem por estar ausente, esquecido e que não é carinhoso. Então é o seguinte, cada assunto tem que ser tratado de uma vez. Então se eu vou falar, por exemplo, de pia suja, eu tenho que falar de pia suja. Depois que concluiu todo o assunto sobre pia suja, aí eu vou falar sobre sujeira no banheiro, sujeira na mesa de jantar, outras questões. Eu vou falar sobre o filho na escola que está indo muito mal, eu vou falar do filho da escola que está indo muito mal. Não vou ficar, tipo, agora eu vou falar sobre o filho que você não leva o meu filho para passear. Então eu tenho que pegar o assunto de cada vez, a mesma coisa no trabalho. Se eu estou falando ali de um setor que está dando prejuízo, eu vou falar desse setor que está dando prejuízo. Eu não vou misturar ali com, por exemplo, funcionário que não está vindo trabalhar. Porque eu preciso pegar e finalizar os assuntos para que eu consiga ter uma comunicação mais eficaz. Não acumular emoções negativas sem comunicá-las, pois elas produzirão uma explosão que leva a uma estruidade destrutiva. É aquele ponto seguinte, eu preciso me comunicar sempre. E eu falo isso muito em empresas, para colaboradores e para líderes, que se tu não incentiva com que as pessoas se abram, tu vai ter um problema muito grande. Porque as pessoas no dia a dia, elas vão ter emoções negativas e se elas acumulam igual a uma panela de pressão. Todos nós funcionamos igual a uma panela de pressão. Tu já conhece uma panela de pressão, tu já deve ter cozinhado feijão, qualquer outra coisa na panela de pressão, tu sabe. Conforme vai esquentando, ela vai pegando pressão e ela vai tendo um bagulhete que vai saindo, a fumacinha ali, a pressão. E ela tem na ponta, assim, um sensor, que caso aquele troço trave, caso que saia a pressão trave, ele vai soltar, tipo, é um negócio de segurança, um pino de segurança, que ele vai abrir e vai soltar toda a pressão de uma vez. Então, tipo, ele vai abrir e soltar a pressão toda de uma vez, para que a panela não exploda. Se eu tampo aquela bagulhete, ou se aquele bagulhete está entupido de restos de comida, alguma coisa que às vezes acontece, sujeira, gordura que pode entupir aquilo que é normal de acontecer, e a minha panela pega muita pressão, ela vai explodir. E aí, se ela explodir, cara, tipo, explodiu, tipo, é uma bagunça muito grande. Então, da mesma forma com as pessoas. Nós somos panela de pressão. Todos os dias nós estamos na frigideira. Poxa, é escola, é trabalho, é família, muitos têm filhos, é animais de estimação, são contas para pagar, é coisas para fazer, sonhos e tudo mais. Cara, é uma pressão muito grande. Então, eu sou uma panela de pressão que eu preciso o quê? Extravazar. Então, eu não posso deixar e acumular emoções negativas. Porque se eu acumulo, um detalhezinho que aconteceu no trabalho vai fazer sentido para eu explodir com todo mundo. Um detalhe que aconteceu, eu vou explodir com todo mundo. Então, eu preciso muito ter isso. Eu preciso extravasar. Eu preciso deixar que essas emoções negativas, elas sejam expelidas de mim. E como que eu faço isso? Conversando, me comunicando ou fazendo outras coisas. Mas, de fato, comunicar ajuda muito. Conversar com alguém, né? Então, eu falo, nas empresas, nós temos que ter esse suporte para que as pessoas vão, discutam, conversem e extravasem as emoções negativas. Beleza? São técnicas de comunicação. E se tu aplicar, tu vai conseguir ter tanto uma comunicação mais eficaz, quanto tu vai fazer com que as pessoas com quem tu trabalha tenham uma comunicação muito melhor, e vai ter resultados muito melhores. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. E, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti